O Museu Paranaense comemora neste mês 148 anos com a conclusão da reforma. O acervo é um dos mais importantes da América Latina. Foi a primeira reforma desde que o Museu Paranaense foi instalado no Palácio São Francisco em 2002. Foi naquele mesmo ano a inauguração do prédio anexo, que também foi reformado. Além da pintura e restauro, das fachadas do prédio histórico e dos anexos, das cercas e muros e pintura interna, foram feitas reformas estruturais. São reparos que ficam escondidos, mas que são extremamente importantes para a preservação do prédio e do acervo. Nós conseguimos implantar todo o projeto contra incêndio e pânico. Isso era uma coisa que nós já havíamos aprovado o projeto no Corpo de Bombeiros. Isso foi feito. Uma reforma geral dos quadros elétricos, tanto importante quanto foi feito. Uma reforma estrutural da passarela de anexo, então o que a gente diz que faz a ligação do edifício histórico com o anexo, que é esse aqui que foi construído em 2002. Também foram feitas muitas medidas de impermeabilização. Toda a laje desse edifício foi impermeabilizada. Isso trazia para nós problemas enormes de infiltração, não só em áreas expositivas, mas em áreas de acervo, de reserva, de preservação de acervo. O casarão histórico foi construído em 1929. Já foi sede do governo do Estado e do Tribunal Regional Eleitoral. O Mupa recebe todos os anos cerca de 140 mil visitantes. Para não prejudicar a experiência de quem vem a Curitiba e quer conhecer o museu, e dos próprios moradores da cidade, o espaço permaneceu aberto durante todo o período de reforma. Para que isso fosse possível, as obras foram feitas em etapa e o público pôde acompanhar de pertinho. O Museu Paranaense tem cerca de 500 mil itens em seu acervo. São conjuntos etnográficos, arqueológicos, históricos e artísticos. As coleções são tombadas pelo patrimônio histórico desde 1941. Essas medidas mais estruturais, que nós chamamos de que ficam mais escondidas, elas são vitais para a preservação desse patrimônio. Não só para a preservação do patrimônio material, mas também para o material, se você pensar. Quantos documentos, gravações, enfim, de todas as ações que o museu fez ao longo da sua história, um museu centenário como esse. O Museu Paranaense